Olá, tudo bem? Vi que você se interessou pelo nosso curso de MBA em vendas. Aqui no Labifim Provar, exploramos métodos e as melhores técnicas para que você possa se aprimorar na área comercial. Nosso curso passa por um módulo de gestão que apresenta o cenário econômico, as estratégias empresariais e também me capacita para a gestão e desenvolvimento de sua equipe de vendas. Além disso, as disciplinas abordam a gestão do planejamento de vendas, desde a determinação das estratégias para a geração de leads, canais de distribuição, bem como as técnicas de vendas para mercados B2B e B2C, passando pelas tendências de neuromarketing e gestão do relacionamento com o cliente. O grande diferencial do curso é buscar fazer tudo isso de forma muito prática, trazendo a realidade do mercado, mostrando o passo a passo, para que você possa aplicar o que aprendeu no dia a dia em seu trabalho. Legenda Adriana Zanotto